Esse é um dos segredos para quem quer lançar infoprodutos. Não adianta você querer seguir todos, porque todos são bons. Qualquer pessoa que reservou um tempo da vida dela para compartilhar conteúdo, ela tem um conhecimento que vai agregar valor. A pessoa tem que escolher uma linha de raciocínio que ela se identifique, que ela gosta, e fechar os olhos para todos os outros, porque senão ela vai ficar louca. E isso é um grande problema. E isso é um grande problema.